A essa altura do campeonato vocês já devem conhecer o projeto Renegade, cujo inicialmente estava restrito ao Snapdragon 845 devido principalmente a Wi-Fi, pois então inesperadamente a comunidade russa conseguiu fazer o port da Wi-Fi não só para o X3 Pro, como também para vários outros devices. Se você caiu aqui de paraquedas e não está entendendo nada, o projeto Renegade não se trata de um emulador, aqui se trata de rodar nativamente o Windows com os seus drivers. Neste caso, o aproveitamento de hardware é colossalmente maior, uma vez que não estamos dependendo de várias camadas de tradução como no ExaGear, por exemplo. No caso do ExaGear, praticamente usa-se mais processamento para dar conta das camadas do que para rodar os games propriamente ditos. Só que tem um porém em relação ao projeto Renegade. A instalação não é nada simples, sobretudo para você que não faz ideia de como funcionam as partições do Android ou não é muito familiarizado com modificações mais profundas. O projeto Renegade hoje conta com a tabela de compatibilidade atualizada em tempo real, tem todo um roadmap referente a cada setor. Podemos observar aqui na parte gráfica, inclusive, que é a GPU e o Video Encoding, que eles só são compatíveis ainda com os Snapdragon 835, 845 e 855. Lembrando que o 855 e o 860 são da exata mesma família de processadores, beleza? Tem pouquíssimo conteúdo acerca do Windows ARM no X3 Pro. No presente momento tem dois canais que se destacam no assunto, o Special Ice 68 e o Subro Show. Tanto um quanto o outro estão fazendo vários testes comparativos e até mesmo guia de instalação. E aqui nós podemos visualizar o que eu venho dizendo há um tempo sobre o poder bélico adormecido dos chipsets mobile. Muito pouco se fala sobre o potencial inexplorado que os Androids e até mesmo o próprio iOS tem hoje em dia. São muitos gigaflops de processamento que sequer são usados pela metade. E não achem que o Windows ARM que vocês estão vendo aí agora está usando toda essa capacidade, porque não está negativo. Não chega a usar ainda e mesmo assim os resultados são incríveis. Vocês conseguem ao menos imaginar como seria o desempenho de um Snapdragon 8 Gen geração 2 aqui, ou de um Dimensity 9200. Seria algo totalmente fora da curva. Eu posso falar com total convicção que seria uma tarefa fácil. A execução de jogos da sexta, sétima e alguns da oitava geração, afinal, olha aí o game Control rodando no Snapdragon 860. Pois é, se o Control está rodando assim, imagina então o GTA V. Lembrando que o Windows ARM é completamente compatível com jogos 64 bits neste caso, beleza? É bom deixar o destaque também para uma informação muito importante aqui no teste do Control. Perceba que por trás do game, ele deixou o gerenciador de tarefas aberto, e aqui nas estatísticas de uso da GPU, percebe-se que ela não está sendo usada a 100%. Isso porque ele deixou o game em uma resolução menor, reduzindo assim o load da GPU, e além do mais abriu mão de várias opções gráficas. Então ainda há margem para explorar mais o framerate, pois não está havendo gargalo em processamento lógico. Meus amigos, eu estou muito empolgado para trazer isso para a gente, eu quero acompanhar de perto todos esses avanços do Projeto Renegate. Futuramente com certeza será muito mais acessível, já é muito mais do que antes na verdade, mas a tendência é que melhore cada vez mais. E na verdade a complexidade do Projeto Renegate fica mesmo a par de quem não tem muito conhecimento na área, quem já costuma fazer modificações e já está habituado com o sistema Android como um todo, não sentirá muita dificuldade em fazer a instalação do Renegate. Se não me engano o X3 Pro ainda não tem o dual boot 100%, mas eu irei recolher mais informações sobre isso, e assim vou atualizando vocês aqui no canal. Se você for instalá-lo, sugiro primeiro que você aprenda os conceitos básicos de partição, de recovery de boot, pois assim como todo e qualquer procedimento, ele tem os seus iscos. Você pode simplesmente brincar o hardware do seu celular, podendo revivê-lo somente via EDL, então tenha ciência dos iscos antes de fazer qualquer coisa, tá? De toda forma, eu estou destinado a pegar um aparelho somente para fazer conteúdo sobre isso. Mas até lá, se você quiser saber mais do Projeto Renegate, o nosso querido Andrei, do Autoridade Android, já fez conteúdos do Renegate no processador Snapdragon 845. Apesar do processo ser diferente em cada processador, tem muitas interseções durante o processo, pois todos se tratam do Windows Army. Então se você quiser saber mais e mais sobre o Projeto Renegate, vai no canal do Autoridade Android, que você vai ter um pouco mais de noção de como proceder em certos momentos, beleza? Mas enfim, meus amigos, eu ainda estou muito mal da garganta. Não é à toa que minha voz falhou várias vezes durante o vídeo, mas é isso, estou melhorando. Valeu a todos que deixaram comentário de apoio, tamo junto. Eu estou gravando o vídeo antes do jogo do Brasil, e é em clima de copa que eu me despeço. Um forte abraço a todos vocês, até mais!